Fia noz Vamo, vamo, vamo Aí o menino chora Aí depois o cara vem Rapaz me empresta esse menino pra ele Vamo lá Primeiro Oh pai, esse é o robinho desse cara É o robinho espacial Tchip Defendeu Aí qualquer coisa ele diz Rapaz, rapaz Não é Esse carro aqui eu não to jantar na família Mas é a mesma coisa que você tem um parente Tchip 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 Se inscreva no canal, ative as notificações Tamo junto é nóis É pra passar o tempo né Que que é isso? Vai deixar fazer nóis Tchip Tchip Bich Tchip O que que é isso, ai o que que é isso, rapaz essa foi bem batida, essa daqui não era seu like, o jogadinho entrou escondendo lá, vou fazer pra ver se funciona de novo, ih funcionou já era, mas aqui é vitória não acerta, pula aqui nesse campeonato e vai buscar lá no alto que isso, pt-check